Oi, gente, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço aquele ponto de picô de festa, de aquele acabamentinho. Ô, fugiu o nome agora. E aí, eu já vou mostrar. Aquele picôzinho pra, no meu caso a gente chama de picô, tá? Que é o acabamento de festa de vestido infantil. Eu vou tirar a agulha aqui da minha brother. A minha brother é uma 35-34. Ali, ó, 35-34 DT. É ótima. Não troco por nada. O pezinho fica o mesmo, tá? Aí, eu tiro essa linha. Tiro mesmo da parte da esquerda da minha máquina. Fica essa agulha da direita. Aí, eu vou abrir aqui. Eu tiro... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui dentro... Ai, será que eu consigo? Aqui, ó. Tem uma pecinha que dá... Que faz a laçada do ponto. Eu não sei como é que chama, ó. Tá vendo? Eu tiro isso, tá? E agora, eu regulo os pontos. Aqui, a largura do meu ponto, eu vou deixar em cinco. Cinco e um pouquinho, que eu não quero tão fininho. Ali, aqui, ó. Onde tem os tamanhos de ponto e tudo, eu vou colocar o tamanho do meu ponto em 0,7. E o ajuste lateral dele em R, tá? E aí, eu vou costurar ele e vou definir se eu quero mais largo ou não. Vamos ver se eu consigo mostrar bem pra vocês aqui, tá? Olha só. É aquele pontinho... Vou fazer aqui na manga, que vai ficar bem pequenininho, tá? Tenho que botar vocês um pouquinho mais pro lado, porque senão eu não enxergo que eu estou costurando ali. E aí, eu cuido o lado que tá a minha costura aqui. Tá vendo? Tá pra lá, fica pra lá. E vou costurar direto. Se eu não soubesse, eu ia testar primeiro, mas eu acho que já tá certo, tá? Ó. Eu vou até aumentar um pouquinho o ponto, vou deixar perto do dois. Vamos ver se vai aumentar muito. Ah, ficou melhor, que eu não quero tão duro. Tá vendo? Aí, tu vai cortando a sobra e vai fazendo... Ai, tem um nome, não lembro, não consigo lembrar. Mas é o pontinho festão, ó. Tá vendo que bonitinha que fica? Antigamente, eu fazia isso, ó, na minha máquina doméstica. Mas é tão mais prático com essa. E daí, eu vou costurando, costurando. E quando eu chego aqui, no pedacinho que eu comecei, eu costuro por cima um pouquinho e saio. Tá vendo? Ó, saindo. Corto bem justinho. Olha que amor, vou botar lá na luz, ó. Olha que amor, que bonitinho. Tá? Esse aqui é da manguinha. E eu vou fazer isso em todo... Em todo o acabamento. Na manga. No embaixo, tá? E aí, eu posto depois uma foto no meu feed. Pra vocês verem como é que ficou. Tá, meus amores? Espero que tenha ajudado. Então, lembrando, eu tiro a agulha da esquerda. Eu tiro a minha pecinha que envolve a minha... A minha voltinha de pontada de ponto. Pra ela ficar mais grossinha. E as regulagens aqui na frente 5. Aqui do lado, eu coloquei 0,7 na tração. E no comprimento do ponto, eu coloquei no 2, tá? Ó, deixa eu mostrar. Eu mudei. Eu tinha posto no R, que é o que vem no manual. Mas eu coloquei no 2 lá, ó. Tá vendo? Tá? Então, essa é a minha brotherzinha. Que eu amo de paixão. E espero que tenha ajudado. Beijinhos. Até o próximo.